Dispere meu coração, com a verdade sempre por ti Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o seu brilhar Então é isso aí, pega o violão lá e vamos tocar E pra você que gosta de cifras simplificadas Eu preparei apostilas em PDF, da maneira que eu ensino aqui no canal Então chega aqui mais perto que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular Veja como é simples, aqui a apostila da Arpa Cristã com as 50 mais tocada A lista dos louvores que você vai aprender O vídeo exclusivo, é isso mesmo, tem um vídeo exclusivo Pra ensinar você a fazer a batida de maneira simples Os acordes e logo a cifra pra você acompanhar esse louvor Assim como você viu no celular, eu imprimi ela aqui no papel Pra você poder ver, ó, da maneira que você vai executar a letra Com as cifras, da maneira colorida e preta e branca Você pode escolher, então, quer conhecer essas minhas apostilas? É só me chamar no WhatsApp que tá passando aqui 22996081797 Te espero lá! Então vamos lá! A música está na tonalidade de dó sustenido menor Então vamos usar o capotrache na segunda casa Pra gente facilitarmos com os acordes de si menor Então você que não tem capotrache, você pode usar sem o capotrache mesmo Vamos lá! O primeiro acorde que a gente vai usar A gente vai se basear nesse ré maior aqui, ó Vamos fazer primeiramente o ré maior Toca da quarta corda pra baixo E a gente vai fazer isso aqui, ó Pra usar o si menor, a gente só vai trocar o dedo 1 pelo dedo 2 E subir o dedo 1 aqui, ó, pra quinta corda E vai usar esse dedo 4 aqui no lugar do 3 Toca da quinta corda pra baixo Vamos aproveitar esse acorde aqui agora Olha, pra gente fazer o ré com baixo em fá sustenido É só subir o dedo, ó Subir o dedo 1, toca as 6 cordas Virou o ré com baixo em fá sustenido que a gente vai usar Agora pra fazer o lá com quarta A gente só vai fazer isso aqui, ó A partir do si menor também Você desceu esse dedo aqui, ó Pra corda 4 E toca da quinta corda pra baixo A gente virou o lá com quarta, tá? Vamos usar o sol maior tradicional mesmo Toca as 6 cordas Vamos usar o mi menor tradicional Toca as 6 cordas Vamos usar o lá com nona Desce todos, ó Desceu um dedo e desceu o outro Toca da quinta corda pra baixo Virou o lá com nona, tá bom? Então vamos lá pra apresentação do ritmo Eu vou usar o acorde de ré maior e sol maior Só pra gente trocar, ó É um ritmo muito simples O que você vai fazer? Pega os movimentos primeiro Dois pra baixo Dois pra cima e um pra baixo E depois com o movimento contando até quatro, ó Um, dois, três, quatro Aí você troca de acorde, ó Um, dois Dois, um, dois, três Um, dois, três, quatro Você vê que vai ficando um pouco mais rápido Ele vai ficar assim, ó Um, dois, um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, um, dois, três Um, dois, três, quatro E você vai trocando de acorde, ó Tá bom? Então, pra gente iniciar Eu já preparei essa cifra em PDF Pra você poder me acompanhar Com o slide que eu vou passar agora Tá bom? Manda mensagem pro meu WhatsApp 22996081797 Pedindo a cifra desse louvor Que eu vou mandar pra você Assim você rasgar o céu Apenas mais uma vez Oh, se você descer e fizer Teus grandes feridos Como nos tempos passaram Mostra teu braço forte, ó Grande rei Mostra essa geração Deus, 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 Deus E se faz Vem mais uma vez E faz tudo De novo Vem mais uma vez E agita Todo meu ser E faz a eternidade Se alinhar com o natural Vida até a nós Que somos poucos Pelo menos Aviva-nos Aviva-nos Aviva-nos, Senhor Fere meu coração Uma verdade Uma verdade Sinto por ti Espere meu coração Uma verdade Sinto por ti Ensina-me a tua Amar-nos, Senhor Amar e suplicar Até que o Senhor Quem há Fere meu coração, uma ferida de fome por ti Fere meu coração, uma ferida de sede por ti Ensina-me a mamar e escutar até que o Senhor venha E até que o Senhor venha, eu vou tomar Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou rastrar a minha vida Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar Até que o Senhor venha, eu vou tomar Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou rasgar a minha vida Então esse é o vídeo de hoje, aprendi do violão Espero que você pratique bem O ritmo às vezes é o mais complicadinho Pra muitas pessoas, não se esqueça de escutar bem Voltar o vídeo, prestar muita atenção E repetir várias vezes, tá? Os acordes ali você decora, é muito simples Você também pode ver lá no meu aplicativo Tá aqui, ó, Cifra Gosto PNV Lá tem de maneira simplificada, igual eu explico aqui E também original pra você aprender, tá bom? Pra tocar o violão na sua igreja, no ministério de louvor Onde você quiser, tá? Se você está me assistindo pelo celular Lembra aí no link da descrição Se você clicar aí, vai te jogar direto pra Play Store Pra você fazer o download gratuitamente do meu aplicativo, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus e um forte abraço E aí, vai te ver Tá bom? Tchau E aí, vai te ver E aí, vai te ver E aí, vai te ver